Perguntou, Roberto Responde Olá pessoal, nós voltamos agora para mais um vídeo, é o seguinte, as pessoas que acompanham o canal Roberto Araújo Construção Civil, sabe que os nossos vídeos aqui são voltados a ajudar as pessoas nos seus trabalhos de construção, reforma ou alguns trabalhos domésticos e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos gravar esse vídeo aqui para estar ensinando o passo a passo para você fazer um trabalho aí usando tijolo e madeira, ok? Eu te convido a acompanhar o passo a passo desse vídeo a partir de agora, vamos lá? Então pessoal, continuando aqui com a nossa explicação é o seguinte, nós temos dois vídeos aqui no canal mostrando como fazer o fechamento de uma coluna de canto nós mostramos duas situações em vídeos diferentes aí as pessoas nos falam assim, Roberto, você mostra fechando e tal mas você poderia mostrar como fazer essa forma essa forma de coluna de canto é um negócio tão simples que às vezes nem a gente não faz questão de mostrar, mas como o nosso canal aqui é voltado para pessoas leigas, pessoas iniciantes a fazer seus trabalhos às vezes as pessoas ficam com dúvida como vocês podem ver, aqui é o canto de uma parede olha só, uma simulação, aqui tem um tijolo, no caso essa parede dá continuidade para lá e ela continua para cá aqui nós fizemos a simulação de uma coluna de 22 centímetros fechando junto com o tijolo de 9 então quais são as medidas das formas para eu fazer o fechamento dessa caixa aqui se nós temos 22 centímetros, aqui até uma tábua de 25 centímetros serviria mas é melhor você colocar ela com 30 para fazer um trespasso maior igual do lado de cá também aqui vai sobrar mais ou menos aqui uns 15 centímetros já que nós estamos tirando aqui largura da parede eu não fiz as contas não, mas mais ou menos é isso aqui então aqui vai precisar de uma tábua de 20 então eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse, como fazer essa forma aqui bora lá então pessoal, continuando aqui com a nossa explicação como eu falei, para a gente fazer o fechamento ali de uma forma de 22 centímetros ou que seja 20 para uma coluna que é fechada junto com o tijolo eu mencionei ali uma tábua de 30, está aqui para a parte de dentro, nós vamos precisar de uma de 20, no caso está aqui para o complemento da tábua vai precisar dessa aqui também uma tábua de 5 centímetros, ou sarrafo como você preferir chamar aí e para fechar junto com a de 30 a cantoneira ali vai precisar dessa de uma tábua de 15 está aqui agora vamos fazer a montagem e para nós pregarmos as tábuas, a tábua de 15 na tábua de 30 o que vamos fazer primeiro você pode pegar aqui um tijolo ele dá a largura aqui de 9 centímetros pegar outro tijolo isso eu estou colocando aqui, mas vai depender do tamanho da forma que você vai querer aí vai fazer, seja uma forma de 3 metros e para completar a altura, você pode botar um tijolinho desse aqui ou alguma coisa que dê 5 centímetros de altura aqui, se eu colocar essa sarrafa aqui, a nossa tábua de 15 vocês vão ver que ela é compatível com a altura do tijolo do tijolo maciço aqui, junto com isso aqui ou qualquer outra coisa que você tiver aqui fica compatível a essa altura para que isso aí? agora vamos pegar a nossa tábua de 30 e simplesmente virar ela aqui em cima vocês vão ver que já fica praticamente no escoar da nossa forma aqui agora vamos simplesmente sair pregando aqui você vai manter uma distância aqui dependendo do concreto que você vai colocar lá mas uma forma dessa normalmente a gente coloca aqui entre 30 centímetros a distância de um prego e outro 30 centímetros eu vou usar isso aqui mesmo, mas você pode usar um prego aí com cabeça isso aqui é só para fazer a simulação essa é a distância aproximadamente, entre um prego e outro vocês vão vendo que só de pregar aqui, ela já vai ficando praticamente no esquadro aqui pessoal, a forma que vai ser a parte de fora ela já está do jeito tão simples de fazer se a gente colocar aqui em uma esquada vai ver que ela vai dar praticamente no esquadro se não der esquadro, mas na hora de você fixar no local ela acaba ajustando lá olha só aqui ó na nossa parede simulada aqui ó tira essa madeira aí ó é tão simples que depois aqui agora vamos fazer a outra parte de cá de dentro aqui agora pessoal nós vamos fazer a forma né o complemento dessa forma que no caso é a cartoneira de dentro é um negócio tão simples também olha só nós não vamos mais precisar desse tijolo se você for pregar esse sarrafinho aqui ó de 5 sobre essa taba de 20 você pode virar o seu tijolo desse jeito aqui que aí vai dar certinho aqui né é somente para ela manter o esquadro e você não ficar o tempo todo segurando mas no nosso caso aqui eu vou pregar esse sarrafo aliás a taba de 20 no sarrafo de 5 então não vou precisar desse tijolo aqui ó eu posso colocar esse de 5 aqui ó somente para manter a altura aí ó vocês podem ver que é compatível aqui ó simplesmente virei em cima da taba aí se vocês verem ela já vai dar quase no esquadro aqui ó não dá 100% da beiranda aí e o mesmo processo pregar essa cantaneira de dentro aqui agora não tem mais essa distância de 30 centímetros que eu falei ali não porque ela não vai pegar peso é apenas para manter essa taba de 20 no esquadro no esquadro então se você pode colocar essa estrada aqui a distância até de 40 centímetros 50 vai depender do empenho dela se ela estiver retinha se não estiver empenada beleza aí você vai não tem distância de 30 centímetros não aqui ó vou botar bem longe agora e aqui ó belezinha a forma já agora vamos colocar junto com a outra ali para vocês verem como que funciona olhem só pessoal aqui agora colocar no local para vocês verem o efeito que faz mostra do lado de cá também ó aqui ó a sua cantaneira vai funcionar desse jeito aqui ó e assim ficou pessoal a forma de canto como vocês acompanharam não tem segredo não é apenas duas cantoneiras no caso a parte de fora é uma maior e a parte de dentro uma menor como vocês acompanharam passo a passo aí e como eu falei não tem segredo não olhem só aí ó é uma que fecha uma parede de um lado e outra que fecha a outra para o outro lado seguindo ok e é isso aí então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje com todo esse passo a passo e todas essas explicações atendendo aí ao pedido de algumas pessoas como eu falei no início do vídeo espero que você que assistiu aí tenha gostado se você gostou 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 lembrando o seguinte nós temos dois vídeos aqui no canal é onde nós mostramos todo o passo a passo para você colocar essa forma no local eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo como que é feito a colocação de uma forma dessa no local lá na parede ok o vídeo nosso hoje foi esse eu espero que você que assistiu aí tenha gostado se você gostou deixa seu joinha aí se você assistiu também e gostou e se ainda não foi inscrito aqui no nosso canal eu quero te fazer um convite vá nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo clique inscrever-se ative o sininho para receber as notificações e vídeo nosso toda vez que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos